Música Minha beleza encontro o samba que faço Minha tristeza se torna alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cabeça do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não posso ficar Eu tenho razão, eu fui batizado na roda de banda Sem a cabeça do samba não posso ficar Eu tenho razão, eu fui batizado na roda de banda Sem a cabeça do samba não posso ficar Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai se me for para o samba não sei o que será Sem a cabeça do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não posso ficar Eu tenho razão, eu fui batizado na roda de banda Sem a cabeça do samba não sou o samba não posso ficar Eu tenho razão, eu fui batizado na roda de banda Sem a cabeça do samba não sou o samba não posso ficar Não posso ficar, eu tenho razão, eu fui batizado na roda de banda La, 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 la la, la la O que precisa é que samba não pode ligar Não pode ligar, tô junto que não Eu não posso ligar, não eu tenho razão Já fui batizado na roda de bães O som é corto, porra de sandera Não posso ligar, tô junto que não Eu não posso ligar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bães O som é corto, porra de Sherman E você que tá assistindo no YouTube, o link está aqui debaixo. E você que tá assistindo no Facebook, o link está em cima. Beleza? O link do vídeo. O link do curso. O link do curso. É tanta frase que eu esqueci, deixa eu falar de novo. De quem fala pra galera aí que curso é? Pô, não tá me vendo, mas vai ter um papo com vocês aí. Rapaziada, o curso de bordão. Pra quem tá iniciando nível zero. Pra quem tá iniciando nível zero. Até o nível intermediário, tá muito legal. Vocês não estão me atrapalhando aqui, mas tá tranquilo. Até o nível intermediário, mas tá muito legal. Você que tá assistindo no YouTube, o link do vídeo. O link do curso. O link do curso está aí embaixo. Você que tá assistindo no Facebook, o link do curso está aí em cima, beleza? Tamo junto. Valeu.